Olá, meu Brasil! Olá, gente linda! Um abraço para todas vocês, brasileiro e você também fora do Brasil. Um grande abraço do Profissionaldo e da equipe CG Flores. Manda abraço também, Cícera! Boa tarde, gente! Boa tarde, quem está chegando! Gente maravilhosa, gente linda! Olha, hoje nós temos novidade, viu? Se você não viu nas redes sociais, agora você vai ver, né? A gente lá deu uma pitadinha rápida, mas nós mostramos alguma coisa. Se você não viu, você estava... E a gente sabe que para mulher, geralmente, é difícil, né, gente? Mulher trabalha muito! Cristina, Alice Flower, boa tarde no Insta! Cadê o povo do Face? Olha, eu vou logo avisando para vocês, ó! O Insta eu botei, mas eu não estou muito seguro dele! Se acontecer qualquer coisa, vocês migram lá para o nosso Facebook, mas eu acredito que o problema está resolvido! Eu acredito! Mas é Silva, boa tarde! Zenilda, Zenilda! Boa tarde, Zenilda! Luciane, abraço! Boa tarde! Cícera, me dá o celular para falar com as meninas de pertinho, Cícera! Eu quero falar com as meninas de perto, olhando para elas! Ok, gente linda, gente maravilhosa! Olha, você de cada cidade do Brasil, cada cidade, cada local que você estiver assistindo a live do Profissional, olha, eu quero mandar um abraço para você, bem carinhoso, gente! De todo o coração! Edilene, Nildes, Lua, Braga, boa tarde, meninas do Insta! Olha, as meninas do Instagram estão de parabéns também, sabe por quê? Porque nós estamos atingindo já as seis mil pessoas, seguidores, ó! Seis mil seguidores no nosso Instagram! Gente, não é para qualquer um isso, né? Muito obrigado a vocês aí do Instagram! Continua compartilhando, continua pedindo o pessoal! Olha, e quero pedir a vocês aí para marcar essa live que nós vamos fazer agora, eu quero que você marque! Você tem que marcar, porque quando você marca, faz a diferença para nós! E compartilhar também, é claro! Lácia, Luciana, Kênia, Ana Cláudia, boa tarde, gente! Muita gente chegando! Olha, Cícera, muita gente aí! Gisele chegando, boa tarde, Gisele! Tânia, Ribeiro, a Cássia, um abraço! A Cássia, olha, nós vamos marcar um curso aí para Aracaju, viu? Você arranja o local aí, a hospedais, tudo, cama e roupa lavada, que eu vou na hora! Ligou, fui! Tá boa, Cássia? Lucivânia, boa tarde! Ana Maria, um grande abraço! Ana, Marta Alves, Ediane Menezes, Ediane aí lá de Muritiba! Um abraço a essas meninas lindas aí de Muritiba! Olha, vou voltar esse ano ainda para Muritiba! Olha, que recepção maravilhosa dessas meninas! Em Muritiba, muito obrigado! Shirley Correia, um abraço, Shirley! Luciano e Prudêncio, lá de Pujuca! Luciano, eu estou devendo um curso aí, não estou? Vou aí, eu e Cícera vamos realizar um mega curso aí na sua cidade! Olha, dia, dia, eu não sei que dia é, mas eu vou dizer daqui a pouco! A semana que vem, depois dessa semana na outra, eu vou estar em Alagoinhas, vai! E as meninas estão me cobrando! Dizem que eu abandonei a Alagoinha, pois agora eu vou, eu vou para Alagoinha! Viu, gente? Me espera aí em Alagoinha, que passando a semana na outra, eu estou aí! Mas segunda-feira agora, segunda, terça e quarta, nós estaremos em Berimbao, viu, turma? Berimbao, Conceição do Jacuípe, olha, estaremos em Berimbao com um mega curso! E já está lotado, viu, gente? Já está lotado, mas tem vaga ainda, não tem, Cícera? Ainda tem! Tem vaga até amanhã! Tem chance ainda de se inscrever as meninas de Berimbao aí, viu, de Conceição do Jacuípe! Luciana, Silvânia, Meire, boa tarde, gente! Fátima Meteiro, boa tarde também, Fátima! Irá, Irá também, já compartilhei, Irá, isso já compartilhou, viu, Cícera? Obrigada! Fátima Piara, aliás! Olha só, as meninas, tudo entrando aí, tudo chegando, Célia, Regina, tem alguma previsão para vir para São Luís, Maranhão? Ô, Regina, não tenho previsão, mas depende de você! Depende de vocês aí, de Maranhão! Tá bom, gente? E o meu prazer é viajar o Brasil todo e até para fora do país, né, gente? Agora a gente não vai sem dinheiro, né? Juliana, Flor e Flor, Arte, Arte e Flores, que é Jaqueline, boa tarde, gente! Bora lá, gente! Meninas do Insta, como é que está aí? Imagem, som, tá travando muito? Diz aí! Pessoal, vá falando aí do nosso Facebook também, diga como é que está a imagem, o som, tudo hoje vai sair perfeito, hoje eu quero tudo perfeito em nome de Jesus! E vocês digam amém, viu, gente? Diga amém aí, repreenda, viu? Vocês não desistem, vocês são perseverantes junto comigo! Então nós vamos até o fim, entendeu? Olha, e não se preocupe, porque esse ano nós vamos organizar aí um estúdio maravilhoso, nós vamos fazer aí, estamos ajeitando câmera, muita coisa linda, vai! Gente, e um local que vocês vão ver a beleza do local, viu? Ó, Fátima Medeiros está pedindo um alô pra Diva, viu? Pra Diva, que está aqui comigo assistindo! Um abraço, Fátima Medeiros, Diva, um abraço pra vocês aí! Eu acho que Diva deve ser lá de Samambaia, né? Não, Diva! Ou é de São Paulo, ou então de... É Diva de Casa Nova! Casa Nova! Deve ser Diva de Casa Nova, então! Célia Regina disse que está ótimo o som, Val, Velsi, boa tarde, Velsi, um abraço pra você! Gente, você que está entrando agora, vai compartilhando, né gente? Vai chamando as colegas, eu sei que é um período, muita gente está trabalhando, muita gente ainda está saindo do trabalho, mas bota o celularzinho assim de lado, você que está indo dentro do ônibus agora e tem dados móveis, bota aí no profissional e vai assistindo dentro do ônibus! Ah, está dentro do carro, tem aquele aparelhozinho lá, clica agora, olha a atenção na estrada, viu gente? Não olhe para o... só escute o profissional e não tire o olho da estrada, mas não perca a oportunidade de ver essa live, tá bom? Você que está aí na clínica aí, recepcionando, você que está na indústria aí, você que está aí no seu... Gente, não perde a oportunidade! Diva de Mossoró, tá ótimo! Ah, de Mossoró! Isso, abraço! Aí, diva, um abraço, diva de Mossoró! Ah, porque nós temos várias divas, né Cícero? É, pois é! É diva de todo lado, né? Diva pra cá, diva pra lá... Mas todas estão no coração, todas! Todas moram no nosso coração, gente! Vocês são bênção de Deus na nossa vida! Rosilda, Celina, Tânia, Luiz... Creuza Gomes, um abraço, Creuza! Angélica Sérgio de Cruz das Almas, um abraço pra essas meninas ali, a de Cruz, né? Helena Santos, boa! Helena, olha se será Helena, lá de Granja, Fortaleza, olha só! Helena também! Também Maria de Lourdes, boa tarde, olha só que maravilha! Muita gente! Diroca, olha só, de Conceição, olha só que maravilha! Que bom estar conosco, né? Também! Maria Michele, boa tarde, um abraço, Michele! Erbenia, um abraço também! Maria de Jesus, Darlene Ferreira, olha, Lopes Michele, muita gente aí! Gente, agora eu queria que vocês mandassem o nome da cidade também, manda aí, né gente? Pra gente verificar vocês de qual cidade vocês são! Viva Lúcia de Oliveira, boa tarde, a paz, Lúcia! Maria, um abraço! Gente, é muita gente aí, viu Cícero? Vai falando com elas que agora nós vamos começar a nossa aula, já conversei um pouquinho com esse pessoal lindo e maravilhoso, agora nós vamos pra nossa maravilhosa aula! Gente, antes de ir pra aula, eu quero falar só um pouquinho aqui, primeiro nós temos três tópicos pra gente concentrar aqui na nossa live hoje, que é muito importante e vocês precisam ouvir, tanto quem já está na live, como quem vai entrar, né, e como também aquelas que vão assistir depois, né, todas as pessoas que tiver acesso a essa live, preste muita atenção no que eu vou falar! Nós, CG Flores, já estamos realizando nossos cursos presenciais! Claro que eu não vou deixar um online, mas eu quero dizer pra vocês, a gente se cansa de ficar tanto dentro de casa, né gente? A gente já passou a pandemia toda dentro de casa, né, fica em casa, fica em casa, tinha gente que, né, ficou ali preocupada, até, se não fosse a gente fazendo as lives em casa, o pessoal tinha gente com depressão, gente ficando maluca dentro de casa, porque eu não podia sair de casa, entendeu? E a live ajudou muito, mas a gente não pode continuar dentro de casa, né, 24 horas, ou ficar todo o tempo, eu tenho meu curso online gratuito, meus cursos online gratuito, tenho meus cursos presenciais, tenho meu curso online, que a gente está vendendo também uma maravilha, mas eu quero convidar vocês para os cursos presenciais em todas as cidades do Brasil, tá certo? Ah não, mas você não vai estar na cidade X do Brasil, na cidade tal, você não vai estar lá, mas aí um professor de outra empresa, qualquer outra pessoa, chega na tua cidade, sai de casa, vai fazer o curso, aprende, porque ali você é o calor humano, ali você, e todos os detalhes, no curso presencial você pega, no curso online você não consegue pegar todos os detalhes, né, alguns pulinhos do gato, alguns segredinhos, e lá a gente, ao vivo, você chama, a gente vai estar lá, então é muito importante vocês participarem dos cursos presenciais, eu estou viajando aqui na cidade do interior, aqui em Salvador e regiões, mas pense que coisa maravilhosa, é festa, no último dia tem bolo, tem churrasco, né, o pessoal leva um boi, mata o boi, a gente faz um churrasco lá maravilhoso, estou brincando, gente, mas é assim, então é aquela alegria, tem aluna que fica chorando quando a gente termina o curso em três dias, a pessoa fica mais tempo aqui, porque, gente, é muito gostoso essa interação do professor com aluna ao vivo, né, e um tocando no outro, um palpando ali, ao vivo, então é muito importante você fazer os cursos presenciais, não estou pedindo para você deixar o curso online, porque eu vou estar no online ensinando para vocês, mas quando eu chamar vocês para fora, do online vocês vão, tá bom? Quando alguém chegar em sua cidade para realizar um curso presencial, não perca a oportunidade de dar uma saídinha de casa, uma fugidinha, para relaxar um pouco, sair das quatro paredes, não é isso? Tá bom? Mas é isso que eu queria propor para vocês, e eu estou dentro do presencial, do online e das redes sociais todas, tá bom, gente? Que gostoso! Segundo tópico, segundo comentário que eu quero fazer com vocês aqui, é sobre o nosso curso que a gente está realizando, quem é daqui da nossa cidade, e de Feira de Santana e Regiões, e ali de Conceição de Jacuípe, Birimbal, segunda-feira nós estamos começando um mega curso de flores indébita ali em Conceição do Jacuípe, Birimbal, tá certo? Todas as meninas aí de Birimbal, Vânia, as meninas todas aí, compartilha, porque o nosso curso vai ser um show de bola, vai ser lá no espaço de evento da Carol, gente, maravilhoso, ali, ali na esquina da igreja Adventista de Sétimo Dia, muito fácil, nós temos todas as informações aqui desse WhatsApp, tá bom? Todas as informações do curso ali em Birimbal. Também, as meninas de todo o Brasil, e os meninos de todo o Brasil, fora do Brasil também, tem outra proposta maravilhosa para vocês, o WhatsApp está aqui em cima, só entrou em contato com o Cícera, você não vai perder essas oportunidades. Então, aqui o WhatsApp aqui em cima, deixa eu dizer para vocês, quem adquiriu o nosso curso online, o Flores Artificiais Realistas, que é um mega curso, gente, lá tem uma aula que eu quero dizer para vocês, como fazer complementos, gente, é muita, dentro de uma hora eu ensino cinco tipos de complementos, o bambu, o bambuzinho, coisa mais linda, eu ensino complementos com o o bambuzinho do isopor, eu ensino, gente, é tanta coisa linda, você não viu nada no nosso curso online Artificiais Realistas, tem gente que comprou, não consegue assistir toda uma vez, né gente, vai aos poucos, mas, se você não comprou o nosso curso de Flores Artificiais Realistas, é só entrar em contato com o Cícera e pedir o link, que ela passa o link para você da promoção do cupom de desconto, de 50% de desconto, sabe quanto está o curso? O curso era 370 e pouco por aí, o curso está quase pela metade, gente, 50% de 50%, 12 parcelinhas de 15 reais e 70 centavos, então corre, 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 o link está aqui nos comentários gravados, ou então você vai aqui em cima desse número e fala com o Cícera e pede a ela, Arnaldo, o que é que eu vou ganhar com isso? Se eu comprar o curso online Flores Artificiais Realistas? Vai ganhar, sabe o quê? No dia 17 e 18 que eu vou estar realizando um curso lá, um curso maravilhoso para vocês, já está sendo anunciado aí, gratuito, nesse curso eu vou estar sobrevendo sorteando, para quem comprou o curso de Flores Artificiais Realistas, nosso curso online, 10 frisadores, show de bola, vocês vão ficar de queixo caído, viu gente? 10 frisadores, então, não, eu quero comprar, corre, 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 compra agora, o link está aí, ou então entre em contato com o Cícera e compra logo, porque está, multidão de gente está comprando, viu gente? E vai ter sorteio e nós vamos sortear mesmo, é 10 pecinhas, já está selecionada, guardadinha, empacotada para enviar para quem ganhar, tá bom? Ok gente, vamos começar nossa aula, Cícera está dizendo aqui que eu converso igual o homem da cobra, né? Eu nunca vi o homem da cobra conversando, mas ela está dizendo que ele conversa muito, eu já acho que quem conversa muito é a mulher, né? Teve aí uma pesquisa dizendo que a mulher fala 10 vezes mais do que o homem, mas aqui em casa quem fala mais é o homem, viu? Tá bom? Josélia, boa tarde, Beatriz, boa tarde, Lucília, Giovanni, Elias, Guilherme, né? Olha, o Instagram está legal, né Cícera? Gente, me respondam aí, o Instagram aí está legal, o Facebook aí está legal, como é que está chegando? A gente caprichou, viu gente? Hoje a aula vai ser uma bênção, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, eu tirei o álcool na outra, o álcool novo, então não tem jeito. Estou ficando velho, né gente? Aqui, eu vou pegar aqui uma florzinha bem interessante, simples, mas linda, né gente? Olha que coisa linda. Gente, eu não sei se você já tem essa peça, mas é tanta coisa linda que você às vezes nem descobre, a gente vai descobrindo aos poucos para vocês. Olha só que coisa maravilhosa. Essa margarida linda, linda de sete pétalas, gente. Um show espetáculo. Talvez você não tenha, porque pouca gente usou, talvez não tenha nem usado, então é muito lindo e o produto funde foda. E primeiro, gente, olha o espetáculo, olha o brilho dentro. Um show de bola. Então, aqui eu vou fazer o quê? Uma linda margaridazinha de sete pétalas, gente. Um show. Se você depois quiser comprar ela, eu mando o tamanho, né? A gente tira a foto com a régua e vai no tamanho, para você entender que fica melhor. Então, aqui o que é que eu faço? Eu peguei aqui, vou mostrar para você, é muito fácil. Vou pegar, peguei aqui o pedacinho de EVA quadrado. Ah, não, eu posso fazer o molde? Pode fazer o molde, mas não vai ficar legal. Eu testo tudo, viu gente? Zé Nilda, Marcela, boa tarde. Nildes, Vânia, Silva. Meninas do Insta, ó, eu vou desativar os comentários, para melhorar a visibilidade de vocês, tá bom? Se você não esquece de pedir para elas compartilharem no Instagram, manda ver aí. Se caso, se caso no Instagram não ficar legal, aí vocês passam para o Face, ok? Não, mas aí vai ficar, já ficou legal, tá ótimo. Dado o recado. Né, gente? E compartilha, não esquece. As meninas do nosso Face não esquecem de compartilhar e chamar mais gente aí para... Olha, gente, nossas lives vai ficar toda sexta agora. Eu tive que fazer uma pesquisa entre outros e outros e achei melhor o ano todo ficar na sexta-feira, tá bom? Regilane, Regilane e outras meninas têm ela, mas Regilane disse que nunca fez. Nunca fez? Ah, ó, para frisar eu corto um pedacinho quadrado e aí coloco aqui dentro e friso. Vai na sanduicheira, esquenta e aí frisa aqui dentro, ó. Olha aqui, ó. Vem com a outra partezinha e a gente aperta e aí a margarida fica perfeita, ó. Certo? Boa tarde, Antônia Livro, de Vazia Alegre. Agora, depois que você frisa, aí você vai fazer o quê? Recortar. Recortar onde, professor? Você vai cortar aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó. Nessa partezinha aqui ondulada, ó, tá vendo? E aí eu cortei, ó, e ficou assim, ó. Olha só. Cortei, ó, tirei as ondulações, não, ela fica retinha aqui, ó, retinha. Tá certo? Olha só, olha como ela ficou. Eu tirei daqui, ó, gente. Eu corto direto. Aqui a gente recorta e eu não vou ganhar tempo, né? Eu conversei muito, se você está dizendo aqui... Boa tarde, Diva! Então, ó, recortei, tirei, recortei e ficou assim, ó. Olha só. Linda, 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 linda. Ó, recortei. Ah, professor, depois que você recortou, você fez o quê? Porque tem gente que pinta antes, para depois frisar. Eu preferi pintar depois. Aí, depois que eu recortei, eu vim aqui e pintei, ó. Olha que cor linda, ó. Naldi, que cor é essa? Esse aqui é o EVA rosa. Eu mergulhei dentro da tinta, essa tinta aqui que eu mergulhei, é a tinta rosa fluorescente. Claro, preparei a tinta de tecido rosa fluorescente, naquela receitinha que está lá no meu canal, com tinta de tecido. Depois, botei uma colherzinha de chá de anilina e ficou essa cor linda, ó. Vandir, Patrícia, Legião, boa tarde, meninas. Tinta de tecido fluorescente, tá certo? Com uma colherzinha de chá de anilina. Tem a receita lá no meu canal, né, gente? Não gusta nada você ir lá e pegar aquela receita de tinta de tecido que eu tenho lá no meu canal. Show de bola. Só acrescentando, viu, gente, que querendo também frisar antes e pintar depois... Também pode, também pode, viu? Agora sim, ó. A sua anilina tem que estar com a tinta de tecido junto, porque senão ela vai ficar sujando, soltando. Não, é, é. Sem dúvida. E com tinta de tecido, né, misturado na anilina, ó, não larga, viu? Fica bom. Não larga mesmo. Sim, você trouxe a tirinha de EVA, vou fazer o violinho. Vou picar. Ah, tá aqui, né? O aramezinho fino. Deixa eu ver lá. Pronto. Gente, ó, nós agora vamos montar. Eu já recortei, tá aqui, ó, recortadinha. Ela saiu assim. Eu recortei. Gente, a gente não dá nada, é uma florzinha pequena, mas, gente, quando você junta, ela fica um espetáculo. Muito linda. Eu faço margarida e monto ela de várias formas, viu, gente? Claro que margarida é o caixinho, você sabe que margarida é o caixo. Mas, né, você pode usar a criatividade de outras formas. E eu vou mostrar pra vocês depois nas nossas redes sociais, tá bom? Então, a gente vem aqui agora e vamos fazer o miolinho da margarida. Bem simples, bem natural também, tá certo? Ó, vou pegar o aramezinho desse aqui, entorta a pontinha dele, ó. Entorta a pontinha do arame. Amassa. Pronto, amassei. Vou pegar a cola. Abraço, Olívia do México. Cadê a cola, dona Cícero? A pontinha? Aí a gente vem aqui, ó, Cícero aqui é minha parceira, viu? É muita coisa, né? Na cabeça da gente pra fazer. E às vezes a gente acaba esquecendo uma cola, outra coisinha, outra. Mas é normal, viu? A cola já tá vindo ali. Então, gente, aqui, ó, a tonalidade. Pra fazer a florzinha, nós vamos usar duas pétalas. Nós vamos usar duas pétalaszinhas. Pra ficar bonito. Claro que você pode fazer com uma, né? Também eu posso fazer ela fechadinha também. Posso fechar ela bem bonitinha, colar as pontinhas dela aqui. Fazer uma flor bem fechadinha também, aí fica linda. Você pode usar a criatividade, tá bom? Então a gente vai aqui pegar a cola agora. E vamos passar um pouquinho de cola aqui, ó. Peguei a tirinha de EVA preta. Essa aqui é preta, ó. Tirinha de EVA. Ela pode ser preta ou pode ser marrom. Você pode usar preta ou marrom. Ó, repiquei todinho, ó. Tá todo repicado. Aqui eu passo cola. Ah, professor, qual a espessura? Vai depender do tamanho da flor. No caso da margaridinha aqui, eu cortei aqui mais ou menos de meio centímetro. É bem pequenininho, bem fininho. Aí eu venho aqui, ó. Um dedinho desse aqui, ó. Tá vendo? Aí eu venho, passo cola aqui, ó. Na parte de baixo. Passo cola. Passei. Espalho um pouquinho. E aqui eu faço isso, ó. Vocês já estão acostumados a ver isso aqui, né, gente? Isso aqui vocês já veem. Que frisador é esse? Já decorar. Margarida de sete pontas. Linda, maravilhosa. É. Margarida de sete pontas, viu? Margarida de sete pontas. Maravilhosa. Lindíssima, né, gente? Muito show de bola. Tá certo? Aí você vem apertando, ó. Vai apertando, ó. Forçando um pouco. Pronto. Aqui já fechou. Já tá no tamanho ideal que eu quero. Não vou botar muito. Pra não ficar muito cheio. Tá bom? Fechei. Pronto. Já fechei aqui. Agora a gente corta aqui. Tira o excesso. Ó. Pronto. Agora eu vou dar uma espalhadinha, ó. 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 Pra ele ficar... Eu não cortei. Então ele vai ficar arrepiado, ó. Todo bonitinho, ó. Pronto. Aqui nessa parte de baixo. Olha como ele tá, ó. Vocês aí do... Aqui do Insta. Vocês do Face. Olha só. Vamos tá. Todo focadinho, né? E é preto, viu? É preto. Aqui, ó. É preto. Agora eu venho aqui, ó. Vou dar um cortezinho aqui. Afinando um pouco. Pra ficar mais ralinho, viu? Mais ralinho. Pra ter mais espaço pra apoiar na margarida. Na pétala. Na pétala da margarida. Ó. Cortei. Deixei ele chanfrado, ó. Pronto, ó. Olha só. Olha aqui embaixo, ó. Tirei. Ele tava, né? Redondinho. Ele tava quadradinho. Eu fui e arredondei. O redondo. Pronto. Agora depois que eu faço isso, eu venho aqui. Boto um pouquinho de cola. Somente nas pontas. Ou então no centro. Você que escolhe. Ou nas pontas. Nas laterais aqui, ó. Circulando. Ou no centro. Mas eu prefiro ao redor. Passo cola. Venho aqui no isopor. Pózinho aqui. Boa tarde, Raio, Danisa. Tem uma aula lá no canal que eu fiz pra mulher. Porque eu fiz o de pó de EVA. Disseram que era só pra homem. Aí eu fiz o pó de isopor. Que é só pra mulher e menina. E menina e menina. Criança ralar. Porque é bem levezinho, viu? É igual a beber água. Você tomar um copo d'água é a mesma coisa de ralar esse isopor aqui, viu? Tá lá na aula do professor Naldo. Lá no canal. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal. Você tá aqui pela primeira vez. É só clicar lá CG Flores. Lá no YouTube. Você já entra logo. Né, Cícera? Isso. Boa tarde, Alessandra Kenia. Cristina Augusta. Boa tarde. Denise. Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu coloquei. É muito não. É pouquinho, viu? Coloquei o pozinho. Já tá tudo ok aqui. Agora eu venho pra margaridazinha aqui, ó. Quem tá chegando também no Instagram agora. Boa tarde. Viu? Boa aula pra vocês. Boa tarde. Boa tarde. Vocês não podem comentar, mas podem me ouvir. Um abraço pra todos. Tem outro aqui, ó. Eu vou usar isso aqui. Aí eu venho, furo um buraquinho aqui. Eu vou pegar uma tesoura de ponta. Rosângela, bem-vinda. Tesoura de ponta. Eu vou furar aqui, ó. Furei. Pronto. Furei, já furei. Agora eu venho. Coloco na primeira aqui, ó. Ó. Passo cola. Onde é que eu vou passar cola, professor? Aqui, ó. Você passa cola no meio do miolo. Não é no pezinho dele, não. É no meio, ó. Porque a margarida, ela precisa fechar um pouco. Então, eu tenho que passar mais ou menos no meio do miolinho. Pronto. Passei a cola. Elevo. Aperta, ó. Aí aqui eu dou uma apertada, ó. Vou apertando, ó. Pra ela fixar, ó. Ó. Se puder, você aperta aqui também, ó. Achatando um pouquinho, ó. Ele pra baixo, ó. Cantinho da imaginação. Marilene, boa tarde. Rosa Maria, boa tarde. Olha só. Que linda. Olha que linda. Aí só uma pétala. Só uma pétala. Vamos pra segunda. Segunda pétalazinha. E essa cor tá linda, né, gente? Aqui pra nós, essa cor tá um show de bola, tá? Está bem viva, né, gente? Esse rosa é o rosa fluorescente. Tinta de tecido, viu, gente? Tinta de tecido. Ó. A tinta de tecido fluorescente é um espetáculo, viu, gente? Lá no meu curso de flores artificiais e alíquias, eu tô pintando com ela, viu? Fazendo essa receita. Seja bem-vinda, Arosa. Essa é o nosso curso de flores. Já se sentam, boa tarde. Isso. Show de bola, lá. Passa o colo aqui agora, ó. E vamos montar a nossa margaridinha. Pronto. Aí venho e vou intercalar aqui agora, ó. Intercalar bem central, ó. Que coisa linda, gente. Olha. E o Sérgio Camassari, boa tarde. Olha que show de bola. Mariana, boa tarde. Olha que show de bola. Olha só. A cor dela era essa, ó. Olha a cor que ficou. Olha o espetáculo. Vocês estão vendo? Deixa eu passar uma colinha aqui, que ela aqui não pegou bem a cola. Vou passar mais um pouquinho de cola pra ela colar melhor. Darlene, já fiz essa margarida com miolinho amarelo. Fica perfeita. Que é o mais original, né? Na verdade, né, gente? Aí agora, ó. Vou trazer pra cá nossas margaridas. Olha todas. Aldilene, boa tarde. Bem-vinda. Maura, bem-vinda. Olha que coisas lindas aí, ó. Muita coisa linda aí. Pra gente. Se você arranja um papelzinho pra eu chugar meu bigode. Puxa, Maria. Se você tá mandando pegar papel higiênico. Isso. Do feio. Por enquanto. Ai, ainda mais. Olha aí, gente. Papel higiênico. Não tem mais aquelas toalhinhas. Ainda bem que vocês nos entendem. Estamos em casa com vocês, não é não, gente? Isso aí. Totalmente à vontade. Pronto. Cláudio de Patos, boa tarde. Maria de Faixão Moraes. Obrigada, Maria. Agora nós vamos juntar as margaridas. Nós vamos fazer aqui um galhinho. Um cachinho, né? Um cachinho. Vamos fazer um cachinho bem legal. Trouxe um aramezinho 16 aqui. E a gente vai aqui só amarrando. Pegando a fita floral. Não precisa amar a colinha. A gente vai só amarrando. Vou botar uma mais alta um pouquinho aqui. E fazer um cachinho de margarida bem legal. Ivone daqui de feira, amigona. Um abraço às meninas de feira, né? Cisra, a menina de feira. Isso, todas, todas de feira que estão aí quietinhas. Que não se manifestaram ainda. Que não disseram que estão com a gente. É, tem um bocado que a gente é caladinha. Mas, olha, eu sei que elas estão caladas. Mas elas estão compartilhando. Betinha, boa tarde. Eu tenho certeza que elas estão compartilhando. Compartilha aí, gente. Pelo amor de Deus. Eu não acredito que elas não estejam compartilhando, viu? Não acredito. Ok? Ó, gente. De vez em quando, façam isso. Frizem suas florzinhas pequeninitas. Recortem. E pintem depois. Porque ajuda também, sabem a quê? A não precisar fazer aquele destaquezinho. Nas pontas. Não é daquele acabamento. Aquele contorno, não é? É verdade. Viu? E a cor não larga, não. Prepare sua nele na conjeta de tecido dentro. Que fica show, viu? Show de bola. Show de bola. Pronto. Aqui, ó. A gente já fez o galinho. O galinho já está pronto. Agora a gente vem aqui. Pega as folhas. Essas folhas eu fiz aqui, ó. Na Vitória. Nossa querida e amada Vitória Regia. Cida Dias, boa tarde. Olha só. Olha. Eu faço da Vitória Regia folha redonda. Folha quadrada. Folha retângulo. Do jeito que quiser fazer folha, você faz aqui, ó. Fiz a folhinha aqui, ó. Da margarida. Aqui dentro da nossa Vitória Regia. Linda, né? Janete, bem-vinda. A folha do girassol fica perfeita aqui dentro, gente. Fica perfeita a folha do girassol. Então nós vamos colocar a folha agora da margarida, né? Vamos lá? Botar a folhinha da margarida aqui. Aperta. Né? Ah, professor. Essa cor dessa EVA. O EVA é verde. O verde escuro. Eu mergulhei na tinta de tecido misturada com a anelina. E fiz esse tom lindo aqui. Que é esse verde aqui. Vocês estão vendo, tá bom? Então eu venho aqui, ó. Vou botar nas folhinhas. Posso botar as folhas mais altas, outras mais baixas. Eu gosto sempre de fazer esse esquemazinho aqui. Né? Deixa as folhas mais... Mais bonita assim. Certo? E só com a fita. A fita já amarra. Já deixa tudo no jeito. Boa tarde, Juliette. Pronto. Já botei as folhas. Juliette do Ceará. Juliette do Ceará. Nossa terrinha. Só me mostra o frisador. Mostra o frisador não. Mostra sim. Esse aqui é o frisador da margarida. Sete pontas. Lindo. Gente, ó. E tá na promoção. Você liga pra assistir. Ó, entra em contato nesse número que você vai comprar frisador quase de graça. Tá quase de graça. Shirley, Shirley. Depois fala comigo no zap sobre preços de... Quase de graça, viu, gente? Sobre preços de frisadores. Fala comigo no zap, gente. Gente, olha. Eu sei que vocês, né, pode ter uma pessoa que você tem a opção de escolha. É porque todos nós temos uma opção de escolha. Mas se você quiser escolher a gente pra comprar frisador, né, dos melhores que tem, mais lindo. Entre em contato conosco, gente. Né? Né? Ajuda a gente, viu? Ok? Pronto. A gente vem aqui agora, ó. Fiz o cachinho da nossa margarida linda. Olha só que show de bola. Eu vou abrir um pouquinho aqui só pra gente ver como ficou. E aí a gente já vai partir pra outra etapa. Pra outra etapa. Olha só que lindo. O cachinho da margarida, gente, ó. Espetáculo, né? Linda, 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 linda. A margarida geralmente sai na parte de cima. Vocês sabem disso, né, gente? Olha só. Se você quiser baixar um pouquinho aqui embaixo pra ela ficar mais redondinha. E aí fica aquele teto. Então já tá feita a nossa margarida. Eu fiz a margarida com essas duas peças. Certo? Pronto. Já tá aqui, vou botar as peças aqui de lado. Vamos partir agora pra outra. Obrigada, Cássia. Agora vamos pra outra flor, lindíssima. Olha só. Vou usar. Vocês sabem que peça é essa, gente? Ninguém sabe que peça é essa. Ninguém conhece essa peça. Conhece? Meu Deus do céu. Será? Será que elas sabem? Totalmente desconhecido. Desconheceu essa peça. Gente, hoje eu vou fazer algo maravilhoso aqui dentro dessa peça. Eu vou fazer, sabe o que pra vocês? Vou fazer uma linda petunha dentro dessa peça, tá bom? Vamos lá? Vamos ver? Eu fiz a Cíntia. Eu fiz uma flor, uma rosa. A rosa Cíntia. A rosa Selvagem. Rosa Selvagem aqui dentro. Mas agora eu vou fazer a petunha dentro da nossa linda papula Cíntia, tá bom? Goreste, boa tarde, bem-vinda. Então, tem aqui as pétalas. A pétala, já frisei a pétala, ó. Aqui dentro, olha só. Frisei aqui, certo? Depois que eu friso a minha pétala, certo? Você pode pintar, dar um toque, fazer a pintura. Ou pode pintar antes. Pode pintar antes ou pode pintar depois. Boa tarde, Zélia. Então, agora eu venho aqui e vou cortar, certo? Vou cortar ela aqui nessa emenda aqui, ó. Nessa parte, tá vendo, ó? Nessa partezinha aqui, ó. Certo? Aí eu venho aqui, ó. Olha só. Tem a primeira, ó. Tem essa parte. Tem essa parte funda. Tem essa e tem essa. Na terceira eu corto, ó. Aí eu venho aqui, ó. Dentro. Boa tarde, Francisca. Jocinéia. Cortei, ó. É a Cíntia mesmo. Venho para o outro lado, ó. Conto. Uma, a profundidade. Na cava. Uma, duas, três. Na terceira eu corto, ó. Aí eu venho e corto aqui, ó. Dentro da terceira cavidade, Zélia. Terceira cavidade. Isso mesmo. Pronto. Cortei. Olha só. Tá cortado. Olha aqui. Pronto. Aqui já tá as outras cortadinhas também, ó. Olha aqui, ó. Já trouxe três, quatro. Já cortadinha, tá bom? Pronto. Já tá tudo cortada. Tudo no jeito. Você já viu como eu cortei. Eu tenho cinco pétalazinhas aqui. Agora nós vamos montar a flor. Tá bom? A gente vem. Eu vou precisar da folha da orquídea. A bandinha, Cícera. Pega lá. A bandinha da folha da orquídea. Certo? Para a gente fazer aqui e deixar no ponto. Então nós vamos fazer agora o miolinho. Vamos lá para o miolinho dela. As pétalas já tá prontas. Olha aqui, ó. As pétalas já tá prontas. E foi aonde? Foi feita aonde? Dentro da nossa síntia. Da nossa síntia. As pétalas já tá prontinhas. Agora nós vamos pegar aqui uma tira de EVA. Uma tirinha de EVA. Mais ou menos aqui tem um centímetro, né? Mais ou menos um centímetro. Olha só aqui, ó. Olha o meu dedo aqui, ó. Essa parte do dedo. É mais ou menos essa largura aqui, ó. Para você ter uma ideia melhor. Tá vendo? Eu medi aqui, ó. Certo? E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos cortar aqui, ó. Vamos repicar mais ou menos até a metade. Até a metade. Tá certo? Aí eu venho aqui, ó. E vou repicar, ó. Vou repicando, ó. Ah, professor. Mas por que essa parte fica toda? Você vai ver o processo. É uma coisa diferente que a gente fez aqui. Então é muito importante você ver. Cada aula tem um detalhe diferente. Tem uma coisinha. Sempre tem aquela coisinha básica que você precisa aperfeiçoar, viu gente? Sempre a gente faz isso. Olha só. Deu o corte. Olha só. Acima da metade um pouco. Olha só. Repiquei. Tá repicado. Agora nós vamos pegar um arame número 18. Ou 16, aliás. 16. Cobri com papel higiênico. Cobri com papel higiênico e passei a fita floral. Tá aqui, ó. Já cobri com papel higiênico o arame e passei a fita floral. Tá ok. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui, ó. Vou passar cola. Vamos lá fazer o violinho. Passo cola aqui, ó. Presta atenção. Tá dando pra ver. Não tá direitinho aí, Cícero? Aí passo cola aqui, ó. Dessa parte aqui pra baixo, ó. Venho passando cola, ó. Até embaixo. Pronto. Passei cola aqui. Venho pra cá agora, ó. Olha só. Venho pra cá e coloco agora o meu caule aqui. Aqui é caule, né? Aí eu venho e amasso aqui, ó. E colo aqui. E vou colando aqui também, ó. Apertando. Ó. A cola na fita demora colar mais um pouquinho. A gente passa a cola aqui. Essa sobra é necessária. Essa sobra você vai ver depois porque tem que sobrar. Edna Marques, boa tarde. Rainey, boa tarde. Já colei aqui. Vou passar a fita na cola. É mais difícil colar. Eu gosto de botar um papelzinho e crepão pra segurar melhor. Mas a gente vai aqui, ó. Aí eu venho, ó. Fecho aqui esse lado, ó. Fechei. E agora venho e fecho aqui, ó. Pronto. Fechei. Tá todo fechadinho. Certo? Agora eu faço isso pra ficar bem ondulado. Aqui ficou a boca aberta. Eu vou colar. Passa a cola. Fechar. Deixar ele bem fechadinho. Fechei. Vou fechar aqui também. Fica bem fechadinho, ó. Pronto. Dá pra ver direitinho como ficou? Vou mostrar, ó. Essa parte é necessária. Essa parte lisa é necessária. Fica só essa partezinha aqui. Tá bom? Você vai descobrir por quê. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar a nossa revista aqui. Eu trouxe uma revistinha pra nós fazer uma pintura aqui rápida. Certo? E a gente vai agora fazer o quê? Fazer uma pintura rápida aqui. Pra ficar uma coisinha bonita, né? Eu quero uma coisa linda. Então eu vou pegar a tinta de tecido verde e limão. Vou pegar a parte verde aqui. E vou passar aqui, ó. Gente, alguma pergunta, alguma coisa? Pode ficar à vontade pra perguntar e tirar dúvidas, viu? Estão tão coisinhas hoje. Pergunta aí, bora começar. Pode ficar à vontade aí pra tirar dúvidas, viu, gente? Passa aqui a tinta, olha. A gente vai passar um pouco subindo. Muito fácil de fazer isso aqui, viu, gente? Muito fácil. Pronto. Já pintei essa... Já passei o verde. Certo? O verde eu passei somente até... Chegando aqui mais ou menos no início da parte amarela. Agora nós vamos pra o pitaya. Pode ser pitaya ou pode ser vermelho. Você pode usar essas duas criatividades, tá bom? Pitaya ou vermelho. Eu vou pro pitaya aqui, tá bom? Vou usar o pitaya. A gente já vai fechar aqui, porque já vai dar pra... A gente concluir com esse aqui. Tereza, muda de assunto, viu, Tereza? Aí vem aqui agora... Muda de assunto. Vai dar um toque aqui na parte de cima agora. Gente, fica super natural. Vocês vão ver agora como fica show de bola essa pinturinha. Coisa prática, rápida. A gente faz ligeirinho. Oi, Cícero. Aqui, Cícero, miolinho. É muito prático, muito rápido. Boa tarde, Claudiane. Claudiane de Arapiraca, Alagoas. Bem-vinda. Tem alguém aqui que está pela primeira vez? Diga aí, por favor. Pronto. Já pintei aqui, Cícero. Bota pra lá. Aqui, agora vamos puxar a nossa sanduicheira. Aqui já está a nossa caixa de margaridas. A gente vem pra cá agora com a Cíntia, que nós vamos utilizar pra fazer a nossa petúnia. Vou aqui, ó, colocar aqui dentro, ó. Por quê? Porque eu vou fazer, dar um detalhezinho aqui. Olha pra cá. Vem, ó. E vou esquentar agora. Vou assar o pão. Vou assar o pão, viu? Tá bom? Vamos assar o pão. Então, gente, é muito fácil. Se você não adquiriu o nosso curso online ainda, Flores Artificiais da Lista, adquira. Porque vai ter um sorteio dia 18 e você vai participar em 10 frisadores. Terezinha Pereira, primeira vez. Mais do que bem-vinda, Terezinha. Abraço. Pronto. Agora aqui, ó. Angela Guimarães, faz um sorteio. Breve, viu? Aí vem aqui, ó. Entorta um pouquinho. Você pode fazer isso. Jessina, bem-vinda também, viu? Obrigada pelo carinho. Obrigada por estar conosco. Luciana Rodrigues também, gente. Abraço. Que coisa boa, viu? Já foi. Já foi. Olha aí, ó. Já tá no jeito. Olha aqui, ó. Super natural. Olha que coisa linda. Mais perto. Pronto. Mais perto, mais perto. Olha. Pronto. Isso. Agora nós vamos montar. A gente não dá nada por esse miolinho, não é, gente? Mas, ó, ele faz toda a diferença. Faz. Em alguns modelos de flores, viu? A gente passa a cola agora aqui na parte de baixo, ó. Passa a cola. Dá um espaço aqui, ó. Dá um espaço. Olha só, ó. Eu vou dar um espaço mais ou menos de um centímetro aqui, ó. Aí colo, ó. Ah, professor, bota arame. Não. Negativo. Não tem arame nenhum. Não precisa arame aqui pra fazer a nossa petunha, viu, gente? Não precisa. Passa a cola na outra. Bem-vinda, Patrícia Cândido, viu? Passa a cola na outra. Boa tarde, Magda. Passa a cola. Aí vem aqui, ó. Uma pegando um pedacinho da outra. Aí cola a altura. Você olha a altura. Se tiver, você sobe mais um pouco. Vou subir mais um pouquinho aqui, Cícera. Porque ela vai ficar tudo na mesma altura. Tem que olhar a altura, viu, gente? Ó, a altura. Ó, bem simples essa flor. Mas, assim, os detalhes delas é bem importante. Muito natural. Fica muito linda, viu? A gente vem passar a cola. E vocês estão vendo que é bem prático. Não precisa colar arame. E tem que fazer assim. Tem que botar ela... Não precisa colar arame nas pétalas. Não é, não precisa. Não precisa mesmo. Ó. Deixa eu puxar essa aqui. Já colei. Tá na mesma altura. Pronto. Vamos pra outra. Você pode fazer ela com três pétalas. Você pode fazer ela com quatro. E pode fazer ela com cinco também, viu? Fica a critério, viu, gente? Você tem essas opções todas. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Subir, ó. Pronto. Três pétalas. Já tem quatro pétalas, aliás, já. Vou pra última agora. Passo cola aqui. E só cola na pontinha, viu? Bota cola só na ponta. Parece sim, viu? Onde a gente cortou, né, Zenilda? Que fica parecendo com a sorvete, né? Ó, pronto. Aí eu vou abrir aqui. E agora tá aqui, ó. A flor já tá montada. Só que agora nós vamos ter que fazer outro detalhe. Depois dela pronta aqui, eu venho pra cá, ó. Nessas bordas dela aqui, ó. Olha pra cá. Vou passar cola aqui, ó. Ó, nessa lateral aqui, ó. Passo cola. Aí venho e colo a primeira, ó. A primeira eu vou colar só as bordas dela aqui, ó. Aqui assim, ó. Ó, colei. Olha só. Tá coladinha já. Essa primeira tá colada. Uma com a outra. Vem pra outra. Passa o cola aqui, ó. Daqui pra baixo. Você já cola. Aí você vem, conecta essa com essa, ó. O nome dessa flor é? Petunha. Feito, né? Papula cíntia. Isso. A petunha, viu, gente? Colei, ó. Passa mais uma colinha aqui pra... É bem fácil, gente. É muito fácil fazer ela, viu? Facílima. Show de bola. Colei a outra. Vem pra cá, ó. Passa cola. Você pode passar cola em uma lateral ou na outra. Você passa cola aqui, ó. Onde eu tô passando, só nessa lateral. Pode passar até em cima pra fechar, ficar mais fechadinha. Aí você vem aqui e cola aqui, ó. Essa daqui você vem e cola. Deixa eu olhar a cola aqui. Vem e ajusta aqui, ó. Isso. Aproveitem pra, ó, modificar bastante. Olha só. Olha só como ela vai ficando. Linda, gente. Fica linda. Linda, 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 linda. Viu? Vem aqui pra outra, ó. Você vem e passa cola aqui na lateral, ó. Passa cola aqui, ó. Naldo, Jessina quer saber a cor pra deixar essas margaridas tão lindas nessa cor, nessa tonalidade. É fácil. Eu digo já pra você. É facílimo, gente. Facílimo. Dou essa dica lá no meu canal também, viu, gente. Lá no nosso. No canal nem tanto, viu. Porque no canal eu não ensinei essas pinturas com tinta de tecido fluorescente. Mas no meu curso online é um show, viu, gente. Essa parte de pintura com tinta fluorescente. Pronto. Olha, gente. Que coisa mais linda. Aqui eu vou só puxar um pouquinho o miolinho pra cá. Pra ela ficar um espetáculo. Olha só. Olha que linda. Que lindo. Ah, essa sobra aqui é importante. Tem que sobrar essa parte. Olha só. Sobra essa partezinha aqui, tá vendo? Pronto. Agora a gente, eu vou... Eu era até botado antes, mas eu vou botar agora. Tá certo? Vou passar cola aqui, ó. Pra deixar bem natural. Aqui, ó. Nesse espelhinho na ponta. Pra não ficar essa coisa, né? É artificial. Eu passo cola. E aí eu vou botar um pouquinho de pó de isopor aqui. Certo? Amarelo. Tem o amarelo e tem o branco. Mas eu vou botar amarelinho. Eu venho aqui, ó. Olha, gente. Que espetáculo. Pronto. Botei o pozinho. Olha aqui, ó. É do pó. Aí agora eu solto. Olha lá. Olha lá. Como vai ficando, ó. A flor é assim mesmo, ó. Olha que coisa linda, ó. Linda, linda, linda. Esse EVA aqui, gente, é o EVA vermelho. Normal. Eu só cortei, não pintei. E nas pontinhas aqui eu joguei uma esponjinha com terra queimada. Tinta de tecido só. Eu não pintei. Só dei uma sombra com a tinta de tecido na esponja. Aqui nas pontinhas. Pra ficar mais escuro, ó. Certo? Pronto. Depois daqui, essa sobrinha aqui eu vou agora fazer o quê? Vou pegar uma folha de orquídea. Certo? Uma folha de orquídea. Por sinal, a folha de orquídea não tá nem aqui, né, Cis? Aí a gente corta ao meio, ó. Você corta ao meio. Pode ser com uma tesoura de picotar, se você quiser. Tá bom? Aí você corta, ó. Ao meio. Cortei. Os dois pedaços servem, viu? Aí eu vou passar cola aqui agora, ó. Elias, tá perguntando onde pode comprar esse pó de isopor. Não, menina. Comprar não. Você vai fazer. Viu? Elias, tu vai lá no YouTube. Lá no YouTube, nosso canal. Nosso canal CG Flores Cursos. E assiste lá a aulinha de, não é? Como fazer miolos, como fazer os isopor. Não vai precisar, não. Você comprar, não, ó. Pronto, ó, gente. Colei aqui, certo? Passo cola aqui, ó. E agora eu vou fechar, certo? Eu vou fechar, ó. Fácil, fácil, gente. Muito fácil fazer esse miolinho aqui, viu? Muito fácil. Aqui pra nós. Gente, hoje com um pequeno esforço apenas de ralar o isopor, o EVA, Ah, você faz o pozinho maravilhoso e economiza muito em vez de comprar. Não precisa gastar, não, né? Não, não precisa. Né, Cícera? Com certeza. Facílimo. Pronto, ó. Aqui eu já coloquei, já polei. Agora eu pego a linha e amarro aqui pra fazer o design do botãozinho aqui, tá bom? Eu venho aqui, ó. Pego a linha e amarro aqui no final do EVA, ó. Ó, pra fazer esse design aqui, ó. Pronto, ó. Amarrei. Dou a laçada. Corto agora. E agora eu passo a fita floral. Ah, não. E essa flor é a petunha? Vai dar uma olhadinha na petunha pra ver se ela é. Se ela é a petunha mesmo. Também tem gente que diz que parece com a saia branca, né? Também pode ser parecida, né? Pronto, ó, gente. Já fiz, já tá perfeita. Agora deixa eu mostrar pra vocês as outras. Todas as outras. Que coisa linda. Pega ali, Cícera, pra mim as outras, por favor. Pronto. Agora nós vamos mostrar pra vocês outras coisas lindas. E agora nós vamos partir pro nosso arranjo, tá bom? Vem aqui. Olha só. Coisas lindas, ó. Eu fiz uma vermelha. Mas eu trouxe aqui essa cor. O EVA branco, né? Aqui o EVA... Aliás, o EVA rosa pintado no rosa. Viu? EVA rosa pintado no rosa. Tem algumas avermelhadas também que a gente trouxe. Mas eu prefiro mais essa cor pra combinar com o tom das nossas margaridas. Tá bom? Então agora nós vamos mandar ver aqui. Vamos fazer um arranjo lindíssimo pra vocês. Tá bom, gente? Deixa eu dar uma enxugada no meu... Viu aqui as folhas. Pronto. Agora a gente vai mandar ver aqui. Vamos caprichar. Certo? Pronto. Tá aqui, ó. Eu fiz ela com quatro botãozinhos. Fiz ela com cinco. Né? Fiz ela com cinco. Fiz ela com dois botões, ó. Com duas pétalas. Eu não entendi, Zenilda. Com duas pétalas. Fiz ela com três pétalas também. Com três, ó. Então é variado mesmo. É bem variado a gente fez essas petunhas. Isso. Era o nesse. Foi feito sim na papula cíntia, viu? O nome é petunha, viu, gente? Petunha. Não é petunha. Viu? Pronto. Agora nós vamos montar o nosso lindo arranjo. Tá bom? Vamos ver como vai ficar. Eu também fiz o quê? Fiz essas folhas. Será que tem algum frisador que faz essas flores? Essas folhas? Foi feito frisador em aramados. Modeladores. Olha, gente. Olha que linda. Eu trouxe aqui as folhas. Parece natural. Parece natural mesmo. Olha que lindas. Aqui foi feito em aramados. Né, gente? Tem até uma aula no meu canal. Tá certo? Então bem prática. Bem linda. Aqui as folhas. Agora tem um segredo nessas folhas. Pra ficar dessa forma. Entendeu? Essa pintura dessa forma. Essa pintura, vocês vão saber logo logo, ela é inédita, viu? Vai sair aí numa aula online nossa. Numa recompensa maravilhosa pra vocês aí, tá bom? Então, fica atento. Que logo logo vai estar saindo essa pintura diferenciada. Como você pintou essa folha pra ficar dessa forma? Olha aí, bem de perto. Então vocês vão descobrir. Aqui é uma pintura diferenciada, viu? Agora, é feita com aramado. Com a espuma, né? A gente corta, modela, depois recorta e pinta. Tá bom? Boa tarde, Odesse. Não, do sobre, a pintura, né? Da flor, né? Pra responder a aula. A pintura da qual? Da? Margarida. Ah, da margarida? Facinho, ó. A margarida foi assim, ó. O EVA é dessa cor, ó, rosa. Tá certo? E eu mergulhei na tinta. Veja só. Na tinta preparada. Qual é a tinta? Tinta de tecido rosa fluorescente. Tinta de tecido rosa fluorescente. Eu preparei a tinta de tecido em 300ml de álcool, né? O frasquinho, diluí nos 300ml e coloquei uma colherzinha de chá de tinta de anilina rosa. E aí misturei. Ficou um espetáculo. Ficou essa cor linda. Isso só dá essa cor se for com rosa fluorescente. Ele é mais caro um pouquinho, mas é um espetáculo, viu, gente? Tá bom? Rosa fluorescente. Tá bom? Pronto. Deu pra entender, né? A corzinha. A... 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 Qual o processo da pintura. Pronto. Agora nós vamos aqui e vamos mandar ver agora pra gente fazer nossas flores lindas agora. Vamos aqui? Então eu vou pegar os botãozinhos menores e vou começar a trabalhar com os botãozinhos menores. Tá bom? A gente vem aqui e vai juntando esses botãozinhos menores. Vocês estão vendo aqui que as folhas... Essas folhas, elas são... São grandes. Então não vai ser colocada a folha aqui. Viu, gente? Não vai ser colocada a folha. Nós vamos começar com botões e com flores. Com botões e flores. Tá bom? Então a gente vem aqui e vai colocando. Já vai trabalhando nesse sentido, né? Olha. Vem aqui com outra. E aí você pode usar... Ah, não. Eu posso montar elas separadas, fazendo um cachinho, botando as flores separadas? Pode. Mas eu vou fazer aqui mais ou menos como eu vim, né? O processo delas. Tá bom? Então você vem aqui e vai fazendo a junção, tá certo? Das flores no galho. Então vem aqui e depois a gente vai dar uma quebrinha para ela ficar de lado. Certo, gente? Aí a gente vai fazendo uma modificaçãozinha aqui, viu? Estou fazendo uma modificação para ficar bem bonito o nosso arranjo. Tá bom? Pronto. Vou botar essa flor aqui. Vou botar outra desse lado aqui. Outra desse lado. Olha só. Outra aqui. Enrola. E o galhinho já vai formando o galhinho, né? Já vai formando o galhinho e já está ficando um show de bola, né? Está ficando lindo mesmo. Eu venho para cá, coloco outra flor. Outra flor aqui. Outro galhinho aqui, ó. Enrola. Aperta bem. E amarra. Ó. Boa tarde, Ana. Qual o nome desse frisador das flores, grande? Ah. Esse aqui é a papola cíntia que nós estamos fazendo o quê? Que flor nós estamos fazendo, gente? Vocês lembram? A petúnia, né, gente? Estamos fazendo aqui a petúnia. Linda, 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 linda. Linda, linda, linda. Viu? Show de bola. Pronto. Aqui eu fiz o galhinho. A gente vem agora aqui. Aqui a gente já pode organizar. Vou organizar. Aqui ele pode ser assim do jeito que está aqui. Fica lindo. Se você quiser um arranjo de canto também, você pode fazer. Do jeito que está aqui, você prepara, puxa para o seu lado e faz um arranjo de canto. Mas eu vou fazer esse redondinho, tá bom? Eu acho que ele vai ficar mais bonito. Porque tem muitas margaridas, né? Vocês estão vendo aqui um tanto de margarida. Se a gente for fazer um arranjo de canto, mas para fazer de canto, eu só puxaria elas para cá, ó. Olha, ficava linda. Ficava não. Ela fica um espetáculo. Deixa eu mostrar para vocês aqui como fica. Eu vou puxar elas para cá. Olha só. Olha só que lindo. Só para um lado. Não está lindo, gente? Só para um lado. Olha que show de bola, ó. Olha só. Que espetáculo. É, se você está dizendo que quer de canto. Eu, quando estou na sala de aula presencial, digo, vocês querem de canto ou de centro? As vezes a gente escolhe. Então, eu vou fazer ele conforme manda o figurino, tá bom? Então, vamos lá. Vou cortar aqui. Essas outras eu deixo separado. Vou botar aí embaixo. Já deixo separada. Como a gente já montou um redondo no canal, a gente vem para cá. Que arame é esse do cable? O arame é número 16. Arame 16, viu, gente? Aí eu venho aqui e já está a argila pronta. Tudo prontinho. Eu venho aqui, ó. Existem duas maneiras de montar o arranjo. O triângulo com a ponta para lá. E o quadrado para cá. Ou você pode botar o triângulo para cá. Mas eu prefiro fazer assim. Baixa esse cachinho que está no meio, viu? Baixa o cachinho que está no meio. Pronto. Então, a gente vem aqui agora e coloca aqui, ó. Na argila. Pronto. Coloquei na argila. Já está aqui no jeito. Olha só. Vou mostrar para vocês. Já está lindo aqui, ó. Está um espetáculo. Olha só que lindo. Olha o vaso que espetáculo. Lindo, né, gente? Então, a gente vem aqui agora e vamos começar a nossa organização. Aí sim. Aí agora sim. Agora eu posso vir as folhas para cá. Aí eu vou... Se fosse de centro, a gente só ia colocar as folhinhas do mesmo jeito. Só que, né, organizadamente para um lado, para vários lados, né? Aqui nesse caso vai ser só um lado só. A gente vai colocando aqui as folhinhas, ó. Vou puxar, bota uma para cá, na argila. Olha só. Vou puxar ela para ela ficar por dentro das flores aqui, ó. Fica um show aqui, ó. Olha só que maravilha. Pronto. Agora aqui eu vou colocar os cachinhos de margarida. Eu já mostro para vocês como vai ficar, viu? Já vou mostrar para vocês como vai ficar. Um cachinho de margarida para cá. Vou botar o cachinho maior aqui no meio. Vou botar o cachinho maior no meio. A gente... Deixa eu puxar um pouquinho ele para cá. Vou botar mais de lado aqui. Para a gente poder ter acesso a esse outro aqui. E bota. A gente vem agora com esse grande. Bota aqui de lado, ó. As meninas estão pedindo, Cícera, que eu boto o espelho nessa parede aí. Para poder elas ver eu botando o arranjo desse lado. E é isso que eu acho que eu vou fazer. Você deixa eu botar o espelho aí na parede? Hein, Cícera? Gente, vocês querem que eu bote, gente? Um espelho na parede aqui? Cícera disse que não. Ela disse que no próximo... No próximo que a gente está construindo, né? É o nosso salão onde vai fazer live. Aí ela disse que vai ter espelho em todas as paredes. Isso aí. Não é nem o Big Brother, né? Lécio Santana, não consigo pintar para ficar bonito assim. Qual o segredo? Consegue, Lécio. É só ir lá no meu canal que tu faz. Não tem nada demais. É pegou, cortou a margarinquinha e jogou dentro da tinta. Já fica linda. Entendeu? Fica um espetáculo, né? Cícera aqui. Não tem muito segredo, não. Lécio, quanto mais a gente pratica, melhor fica. Aí já é claro. Às vezes acontece da gente pintar e achar que tudo deu errado. Que nada ficou bonito, que não vai dar certo. Mas quando a gente frisa, a gente se surpreende, viu? A prática é a melhor coisa na vida. É, é verdade. Quantos e quantos podem dizer isso? Eu tenho certeza que aqui todos vocês podem dizer isso, não é? Pode sim. Olha aqui, ó. Não terminei ainda. Vou virar para vocês aí. Coloquei três galinhas e uma galinha igual. Se quiser botar mais alto, mais baixo, bota. Isso é questão de gosto, né? Mas eu vou baixar mais um pouco essas folhas aqui. Vou concentrar ela mais na argila aqui, ó. Vou baixar essa outra mais um pouquinho aqui. Não, esses vasos a gente não vende não, viu? Compramos na cidade. Aí vou colocar na argila aqui, ó. Pronto. Vamos olhar aqui como está ficando. As folhagens, olha só. Linda, linda, linda. Gente, mas está um espetáculo, né? A gente vai puxar mais um pouquinho para cá as flores. Dá uma arrumada e ver como vai ficar. Olha só, essas três folhas. Eu vou botar elas bem detalhadas aqui para ficar bem bonita. Olha, já está lindo. Aqui já está lindo. Falta ainda alguns detalhes que eu vou fazer agora aqui, viu? Olha só. Vamos lá. Vamos ver como vai ficar. Ah, professor. É difícil montar arranjo? Não, gente. Não é difícil, não. Arranjo é a coisa mais fácil, mais besta, viu? É besteira. Arranjo, montar arranjo é uma besteira. Tem aluno que diz que sabe montar as flores, mas não sabe montar o arranjo. Mas, gente, procura um profissional, viu? Que eu ensino para você, certo? Lá no meu curso online, ensina tudo, viu? As folhas foram frisadas na Vitória Régia, viu? Foi. As folhas da Margarida. Da Margarida. Isso. É. Da Margarida, viu? Explica para elas. Deixa eu tirar aqui, porque a Gila não está me ajudando, viu, gente? Eu vou tirar um pouco aqui, só para dar uma arrumada, viu? E a gente já está concluindo, viu? O nosso arranjo. E outro segredinho de montar arranjo, sabem qual é, gente? Cita, conta aí para elas. Vocês estão escutando aí o professor conversando com as flores? É conversar com elas. É. Aí não tem jeito, elas estão lindas. Você não sorriu para determinada flor em determinado local? Tira ela com todo carinho, sorrindo. Coloca do outro lado. Tira uma folhinha daqui, coloca colar. Uma na frente, outra atrás. Isso. É ter intimidade, gente, com o que vocês fazem, com o que a gente faz. E aí as flores vão conversando também com a gente. A gente vai conseguindo se harmonizar. É muito gostoso. Sem dúvida. Porque não existe regras técnicas, né? Existe só você deixar se inspirar, pedir a ajuda de Deus e aí vai fazendo coisas lindas. A gente todo dia aprende, toda hora aprende. Toda hora a gente faz uma coisinha diferente. É só usar a cabeça aqui e pedir orientação a Deus, né, gente? Eu vou colocar esse caixinho de Margarida aqui embaixo. Para dar uma beleza a mais aqui, tá bom? Aí vocês já vão ver como ficou agora. Eu quis mudar um pouco aqui porque eu vou botar uns botões aqui. Olha só. Estou concluindo já. Olha. Está gostando, gente? Vou botar aqui. Você vai ver agora o que vai ficar. E que flores são essas, professor? É a petunha e a margarida. Namore mesmo, viu, gente? Petunha e margarida, viu? Petunha e margarida. Temos que, como diz a Angélica aí, ó, gente, namorar bem muito com as flores. Vai tirar ali, colocar ali. É. Viu? Vira, mexe. É assim mesmo. Desse jeito. Desse jeito. Depois a gente fica encantado com o que a gente faz. É verdade. Ele, ó, não ouviu montar o arranjo redondo. Ele disse, não, monta de canto. Aqui, ó, de última hora. Aí ele está improvisando aí. É assim. Vai conversando, vai tirando, vai mexendo. Aqui a aluna, quando eu estou montando o arranjo na sala de aula, a aluna que diz o que é que ela quer. Se ela quer arranjo redondo, oval, comprido. Ela que manda. Eu estou aqui só para obedecer. Entendeu? Mas, mas é verdade, viu, gente? Façam isso, ó. Não, não, não se estresse na hora que for montar o arranjo, tá? Vai com tranquilidade, com sossego. Aí você se estressou, as florzinhas não vão ter jeito. Elas vão ficar meio chateadas, né? Pronto. Vou botar o último botãozinho aqui e a gente concretiza nosso arranjo. Vocês já vão ver. Vocês vão dar a nota, viu? É vocês que vão me dar a nota, porque aí vocês são a juíza, viu, gente? É vocês que vão dar a nota para o profissional. Bem-vinda, Neide. Ó, a live fica salva, viu, Neide? Para vocês assistirem depois, a hora que quiserem, quando der. Deixa eu baixar um pouquinho esse botão, para ficar mais bonito. E aí a gente já conclui aqui, tá bom? A folha maior pode ser do coqueiro? Pode sim, gente. Tranquila, aproveita o que vocês têm em casa. Não pode, gente. Eu fiz de aramado porque é mais fácil. Se você quiser fazer com aramado, você faz. Agora, claro que você tem a opção de usar outras técnicas, né? Isso, e se por acaso você não tem nem um frisador de folha grande, faz uma de aramado rapidinho. Olha aí, gente, olha. Você dá beleza. Veja se está ficando legal. Agora eu vou só concluir com as folhais. Botar as folhais de zinho aqui e a gente fecha com chave de ouro, né? Olha só. Deixa eu cortar aqui. E botar a argila, o vasinho apertado aqui, a argila. Aí a argila não está me ajudando, mas ela vai sair, vai dar tudo certo. Pronto, aqui desse lado. Vou botar outra folha. Ó, arranjo simples que você não gastou com complemento. É, e vocês aí em casa, né? Você já tem a folha, ela já tem a cíntia, não é? A grande maioria tem cíntia. É, a maioria tem cíntia já em casa. Mas pode usar qualquer outro modelo. Pode usar qualquer outro modelo, sem problema nenhum. Ó, a folha. Vou botar uma folha caindo aqui, ó. Isso. Pronto. Folhinha aqui. E aqui a gente vai botar duas folhas aqui, assim. Vocês estão gostando, gente? Olha, vou virar aqui só para vocês dar uma olhadinha e ver a finalização que a gente vai fazer agora. Viu? Vou passar um pouquinho de cola na ponta da folha. Olha só o que é que eu vou fazer, viu, gente? Ah, Naldo, você tinha pensado nisso? Não. Eu pensei agora. Eu penso a hora que eu quiser. Ai, gente, ó. Um detalhezinho. Existe um filósofo que ele diz assim, a partir do momento que você pensa, você começa a existir. Né, gente? Ai, gente, ó. Um pequeno detalhe na pontinha da folha, ó. Ó que lindo o detalhe. Vai ficar agora no arranjo. Olha aí, ó. De última hora. E arranjo é isso. Aí criando, pedindo inspiração. Claro, é evidente. E aí vai. Deixa eu dar uma apertadinha aqui pra ficar bem caprichado aqui. Pronto, gente. Aqui tá o arranjo simples. Feito na síntia. Eu fiz a nossa petúnia na síntia, né? Fiz a nossa petúnia na síntia e ficou bonito. Eu achei que ficou linda. Depois você dá só uma conferidazinha, né? Pra ver como ficou. E aí pronto. Show de bola, né? Vou rodar pra cá. O pessoal quer ver, né, Cícero? Eu vou rodar. Cícero tá pedindo pra eu rodar. Eu rodo sim, meu amor. Aí você vem aqui, ó. Quebra aqui um pouco. Ó, deixa eu virar pra cá pra vocês dão uma olhadinha logo aí pra ver como ficou. Olha só. Tá gostando aí, gente? Olha só. Deixa eu dar só um toquezinho aqui. Nessa aqui. Deixa eu ver como ficou. Pronto. É isso mesmo. Era aqui que eu queria. Puxar pra cá um pouco mais. E deixar ela aqui, ó. Quebradinha aqui. Olha. Pronto. Era isso que eu queria. Finalizou. Agora eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Bora lá. Vamos olhar agora. Se vocês gostaram. Obrigada, gente. Tchan, 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 tchan. Olha. Cícero não quer me ver. Que é o arranjo, né, Cícero? Olha aí, gente. É, no mês, Cícero, ele vai ficar na minha frente. E eu vou ficar onde? Ninguém vai me ver. E aí, pras meninas lerem. Ela quer ver o arranjo, gente. Ela não quer que vocês me vejam, não. O arranjo tá mais bonito do que eu, tá? Me diga se tá. Ó, gente. Eu tô perguntando a Cícero, viu? Agora é a hora dele, né, gente? Ok. Olha, gente. Coisa linda aqui. Só tá faltando a folha da orquídea, ó. O kit completo aqui, ó. Papola Cíntia, Margarida Sete Ponta, Vitória Régia e a folha da orquídea, aonde nós fizemos essa ceplazinha dos botões. E a folha arambada. Se você me comprar esse kit completo, eu lhe dou a folha arambada de graça. Vai de graça, né, Cícero? Ah, isso. O arambado. O arambado, né, Cícero? Não é isso? Legal. Ó, quem comprou esses três frisadores dessa aula... Três, quatro. Tem a folha da orquídea. Ah, é. Tem a folha da orquídea. Vai ganhar o modelador de arambado de graça. De brinde. E você negocia com o Cícero aí. O frete, negocia com o... E 50% de frete ainda. Ó, de lado. Deixa eu mostrar, Cícero. De lado. Olha só. Gente, agora imagina comigo o de centro. Como seria que lá eu iria montar? Porque eu ia montar de centro. Mas Cícero disse, monta de canto, monta de canto. Aí eu montei. Mas pensa comigo só no de centro. Como seria aqui? Não ficaria lindo? Como o profissional diria montar? Agora você vai descobrir. Você vai descobrir o que eu ia pensar. Ok? Olha só. Desse lado aqui, ó. Não tem nada, né? Mas eu podia montar a mesma coisa desse lado. Ficava um espetáculo. Pronto. Me digam aí. Me respondam todo mundo, viu? Colocando assim, ó. Eu quero. Vocês querem que ele monte esse mesmo arranjo, sendo redondo para centro, lá no canal do YouTube? Ah, se você me aperta. Digam aí. Se vocês querem. Aí, semana que vem, a gente faz e coloca lá. Aí, Cícero, eu vou ter que fazer. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu vou ter que fazer. Não vai ter jeito. Viu, gente? Se ela me botou no estreito agora. Pronto, gente, ó. Vamos fazer esse mesmo arranjo lá, tá bom? Para vocês no meu YouTube redondo, de centro. Vai ficar lindo. Show. Ele queria montar, foi. Promessa é a dívida, viu, gente? Vocês cobrem, viu? Vocês cobrem, viu? Gente, ó. Foi um prazer imenso estar com vocês essa tarde maravilhosa. Nossa primeira sexta-feira. Que muitas sexta-feiras que virão. Sexta-feira que vem, às 16 horas, estamos juntinhos novamente. Mas eu não quero só vocês, não. Eu quero uma multidão, gente. Porque eu tenho algo já preparado e maravilhoso para a próxima sexta-feira. Terça-feira temos aula no canal Inédita. Aulas maravilhosas no nosso canal 16 horas. Mas, ó. Eu quero só recomendar, comentar e fazer com que você corra atrás. Ó. Nosso link do curso de flores artificial e realistas está aqui embaixo nos comentários. Mas, Cícera, ela passa o link do cupom de desconto para você de 50%. Você clica no cupom, compra o curso e vai fazer parte do sorteio de 10 frisadores dia 18 no nosso curso que a gente vai estar realizando. Então, aproveita a oportunidade. Compra o curso logo. Aproveita. Seu nome já fica aqui gravado. Já vai direto para a nossa caixinha de sorteio, viu? Então, compra o curso online. Flores artificial... Olha, e tem lá no curso de flores artificial e realistas. Lá tem muita coisa linda que você nunca imaginou ver, viu? Pronto. Gente, outro aviso importantíssimo. Lembrei agora. Ó. Quinta-feira próxima é dia 17. Isso. Sexta-feira próxima, dia 8, é dia 18. Estaremos em aula. Então, na verdade, não vai ter live. É assim, ó. Vocês vão entrar no nosso grupo VIP. Quem não fez a inscrição ainda, me procura no zap aí. Desse zap aqui. Que eu passo o link. Quem não fez sua inscrição. Porque a aula vai ser no grupo VIP. É o curso. 17 e 18. Curso e live ao mesmo tempo dessa semana. Quinta e sexta, viu? Então, é. Curso e live. Me procura que eu passo o link, tá bom? Faz a sua inscrição. Deixa eu repetir. Para vocês entenderem. Que em todas as pessoas que estão aqui nessa live agora, em todas as pessoas que assistirem essa live, fique ciente que a nossa aula da semana que vem vai ser no grupo fechado, a live. Porque eu estou dando aula 17 e 18, o curso online gratuito. Que tem flores exóticas. Mara. Lindíssima, gente. Então, vocês todos que estão aí, que não está ainda inscrita, que não estão no grupo VIP, só é conectar aqui nesse número, nesse zap, e diz, Cícera, eu quero participar do curso. Que eu quero estar na live do grupo fechado. Sexta-feira que vem. Então, todas as pessoas que entraram e veem essa live, já têm acesso direto a esse zap aqui. Clica pela Cícera para entrar no curso, que dia 18, sexta-feira, nós vamos estar juntinho com o solteio, para quem comprou o curso de flores artificialistas, e também para aquelas que querem participar do curso, tá bom? Ok, gente? Pronto. Pronto. Tchau, tchau. Então, querem comprar os frisadores? É só entrar em contato aqui agora, tá bom? Pronto. Tchau, gente. Um abração para vocês. Um abraço para o pessoal daqui do Brasil e fora do Brasil. Tchau, tchau.